Olá, muito bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora, bom dia Israel, bom dia Mari, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Bom, essa é a última sessão ordinária, penúltima na verdade, sessão ordinária da Câmara dos Vereadores aqui de Três Lagoas. A última ocorrerá na semana que vem, no dia 19. E nessa sessão foram votados oito projetos, alguns outros tiveram pedidos de vista, outros foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas desses oito projetos que foram votados já nessa sessão, vale destacar o projeto que destina o terreno para a construção de 192 casas populares. Esse terreno vai ficar ali na Vila Piloto, próximo à Arena Mix, próximo ali também ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental. E apesar do projeto ser, apesar do programa, na verdade, ser do Governo Federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura precisa fazer a autorização desse terreno para a construção dessas casas populares, o que foi feito hoje. O que foi feito, na verdade, o Prefeito já encaminhou o projeto e que foi aprovado agora pelos vereadores. A construção de 192 casas populares foi anunciada recentemente pelo Ministério das Cidades, através do ministro Jader Filho, e a previsão é de que seja construída já no ano de 2024 essas 192 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida, que deve atender aí famílias com renda de até dois salários mínimos. Outro projeto que também foi aprovado e que vale destaque é a cedência pela Prefeitura da Central de Comercialização de Agricultura Familiar, a Cooper 20, a Cooperativa de Agricultura Familiar dos assentados ali do 20 de março. Essa central foi inaugurada no dia 13 de novembro, inclusive nós fizemos a cobertura dessa inauguração. E agora esse prédio foi cedido pela Prefeitura à Cooperativa de Assentados ali do 20 de março. A Prefeitura encaminhou o projeto aqui para a Câmara e foi aprovada. Então agora a Cooperativa 20 de março passa a comandar as operações ali do prédio. O prédio foi construído com um milhão de reais de investimentos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Foi entregue no dia 13 de março e agora a Cooperativa dos assentados de 20 de março passa a operacionalizar ali o prédio. Bom, agora vai se iniciar a sessão extraordinária que deve votar o projeto da Lei Orçamentária Anual, que é o principal projeto do Poder Executivo. Para esse ano que vem foram estimados mais de um bilhão, um bilhão e trezentos mil reais em orçamento para a Prefeitura, que deve destinar aí a todas as pastas, a todas as obras do Poder Executivo. E as secretarias que ficaram com o maior investimento foram as de saúde, educação e infraestrutura. A expectativa é de que para a estrutura sejam investidos em mais obras de drenagem e pavimentação em toda a cidade. Para a saúde, mais realização de exames e compras de medicamentos para serem destinados às farmácias populares do município. E para a educação, a expectativa é de que seja construída uma nova CI. Ainda não se sabe o local, está de maneira geral ali no projeto, segundo informações aqui dos vereadores, ainda está de maneira geral, mas que deve ser no ano que vem, eles devem achar aí uma destinação para a construção dessa nova CI. E os vereadores devem aprovar esse projeto da lei orçamentária anual nessa sessão extraordinária que deve ocorrer agora, ainda não iniciou, os vereadores ainda estão em recesso, devem votar por agora. O vereador, o presidente Cassiano Maia, já está chamando os vereadores para iniciar a sessão, que ainda não começou e deve começar em alguns instantes para aprovar esse projeto da lei orçamentária anual, que é o principal projeto do Poder Executivo, que vai ser votado hoje e é o último da gestão Ângelo Guerreiro, que deve se encerrar no ano de 2024, porque no ano que vem ocorrem aí as eleições municipais que devem escolher novos prefeitos e novos vereadores. Então, esse é o último projeto de lei orçamentária anual da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que vai ser votado agora. E amanhã vai ter aí a visita do governador Eduardo Riedel, aqui em Três Lagoas. Essa vai ser a primeira visita oficial do governador após as eleições de 2022. Os vereadores e o prefeito vão acompanhar também a visita do governador, que deve estar acompanhado por outros secretários de Estado, deputados também, tanto estaduais quanto federais, que devem acompanhar essa primeira visita do governador aqui na cidade de Três Lagoas. A expectativa é de que sejam visitadas várias obras, de acordo com a agenda que foi divulgada pela Prefeitura Municipal. Às 8 horas vai iniciar, a expectativa é de que se inicie essa visita a partir de 8 horas, a recepção vai ocorrer ali no aeroporto e de lá eles vão visitar obras, obras como na Ponte do Campo Triste, ali na MS 320, na Avenida Custódio Andres, depois, no final, ali na Avenida Jari Mercante. A expectativa também, segundo os vereadores, é de que sejam anunciadas, além dessas obras, além das entregas que serão feitas, sejam anunciadas novas obras para o ano de 2024. Então, ainda não se sabe, ainda está em segredo, mas a expectativa é de que amanhã, além dessas entregas, além das visitas nessas obras, a entrega, na verdade, da Ponte do Campo Triste, e a visita às Avenidas Custódio Andres e a Jari Mercante, além também do Shopping Popular, sejam anunciadas mais outras obras para o ano de 2024. E a gente vai ver o que é o ano de 2024. E a gente vai ver o ano de 2024.